Começou Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Eu sou o Felipe, boa noite a todos Ou boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estão vendo essa coisa Nós somos do grupo Paleontos e a gente tá aqui pra fazer algo bem diferente Não curtir pra caramba Que bom Bom, a gente pode fazer aqui um serviço de utilidade pública, galera Porque a gente sabe que tem muita pessoa que compra fósforo na internet Deve alguma peça pra vender no mercado livre E chega uma coisa totalmente diferente Não, ou então você recebe aí, só que a gente não sabe se é real ou se é fake Se é verdade ou não Nesse vídeo a gente vai mostrar como identificar se um fóssil é real ou fake Exatamente Bom, aqui nessa bancada vocês estão vendo que temos vários fósseis, né Felipe? Exatamente E qual vocês acham que é verdadeiro ou não? Antes de olhar, corram lá no Instagram e respondam a nossa enquete Respondam lá, qual que é, vocês vão achar que esse é verdadeiro, esse não é Qual que você acha? E a gente vai fazer aqui alguns testes pra mostrar pra vocês qual é verdadeiro ou qual não Qual não é, né? É, são macetes que caso vocês adquirirem um fóssil Vai ser bem importante pra vocês comprovarem, né, a origem deles e etc Se a peça que você tá comprando é genuína ou não, né? Exatamente Mas você não compra gato pro levo Exatamente, isso é até bom se o vendedor ele é confiável ou não Exatamente É isso aí Vamos lá Bom, primeira coisa, a gente tem que verificar a procedência do material, né? Procedência do material, tem assim Então assim, ah, se ele veio lá do Marrocos, do local que ele veio direitinho, se tem ali Se você tem acesso ao local onde o fóssil foi encontrado, você consegue dar uma olhada pra verificar Se é isso mesmo Como a gente, como os fósseis já foram retirados dos locais, né, então a gente não tem como ir até o local Então a gente vai pular pro próximo ponto, né? O contexto, tá bom? Esse é um principal detalhe, é uma coisa que vocês podem desconfiar Se tiver um cesto, enfim, local onde estiverem os fósseis e eles estiverem extremamente iguais Sem nenhum tipo de diferença É uma coisa que deve se dar atenção Porque nem todo animal é igual Lembrando, galera, que isso não quer dizer que as réplicas não sejam importantes Pelo contrário, elas têm um valor didático muito grande Porque tem muitos fósseis que ficam ali pros cientistas estudarem Que a população não tem acesso E uma réplica, ela consegue copiar, é tipo um xerócus do fóssil Então você consegue ver as características do animal, da peça, como ela era, né? Mas ainda assim, se você estiver atrás de uma original Essas dicas são importantes pra você saber se você tá adquirindo uma peça genuína ou não Porque elas são extremamente úteis pra nós, né? É importante, porque muitos fósseis são proibidos de nós termos aqui Então, ter uma réplica ajuda demais a poder transmitir esse tipo de ciência aqui pro... Em tudo, né? Sim, tanto é que isso que a gente tem aqui Mesmo os fakes são de espécies que não tem aqui no Brasil Exatamente São espécies que tem em outros países Então, fiquem tranquilos porque não tem nenhum problema não E nos fósseis no Brasil não dá pra uma pessoa ter, né? Por conta da legislação Mas todos os fósseis, já vou alinhando, que o grupo Paleontos tem Ou tem autorização ou são de outros continentes Aqui do Brasil, dificilmente nós teremos um fóssil aqui porque até então é proibido E a gente não incentiva o contrabando, não, galera Por favor, comprem fósseis de vendedores que tenham legalização Confiáveis, com legalização de tinta Não vai comprando coisa no mercado negro, não Façam isso que vocês estão... Além de vocês estão contribuindo pro tráfico, né? Poxa, é verdade Isso não é legal, beleza? O segundo ponto também é a questão da morfologia Agora a gente pode aplicar essa questão da morfologia Quando você vê que um fóssil, ele tá muito simétrico, muito bonitinho A coisa é muito certinha Desconfiei Ó, esse crânio aqui de Velociraptor, por exemplo Olha que bonito Só que se você olhar pra ver aqui, ó Ele tem uma marca aqui de uma emenda certinha aqui Cortada, bonitinha Tá vendo? E ele é bem simétrico Exato Olha só E ainda por cima tem algo que parece ser um encaixe Redondo aqui, perfeito Pra suporte ou algo assim Sendo assim, esse aqui, ele é fake É uma réplica, tá bom? É uma réplica, não é de verdade Embora é muito bonito Ele tem todas as características do crânio do Velociraptor mongolensis É de suma importância pra o estudo dessa espécie Tem uma importância riquíssima, mas é uma réplica Tá bom? Exato Agora, esse daqui O que vocês acham? Isso é a primeira mão aqui do vídeo Foi uma aquisição recentemente do Paleontus É um dente Isso daqui, ele é um fóssil original Por incrível que pareça Ele pode estar muito bem feito Mas foi uma baita de uma aquisição Porque dificilmente nós Se acha um fóssil tão bem conservado desse jeito Tudo bem que é de um animal um pouco mais recente Mas ele é um fóssil verdadeiro sim Por questões da morfologia E é um teste que a gente vai mostrar mais pra frente Que a gente realizou pra ele Exatamente E um detalhe muito interessante Ele tem marcas aqui do que seria Esmalte Porque esse aqui é um semifóssil Ele é do Pleistoceno Então ele não está petrificado 100% Então alguma coisinha orgânica Ele ainda vai ter Exatamente o que ele tem As imperfeições da peça Já apontam que ela De fato Ela é original Os esgates do dente Entendeu? Quem é que vai fazer uma réplica De um fóssil desgastado? Né? Exato Então E não tem emendas também É muito comum uma réplica Você encontrar Algumas emendas Sabe? Do molde que foi Que foi feito o molde Esse aqui não tem emenda nenhuma Esse aqui se você parar pra ver Ele tem emendas Tá vendo? Olha aí Né? Outro também que a gente pode ver Esse crêmio aqui do Homo Heidelbergensis Tá? Ele é original ou não? Olha a réplica É uma réplica Porque é feita em pessoa 3D Olha só esses frisos aqui Não sei se vocês conseguem ver Será que eu ainda consegui mostrar? Mas ele tem vários Esquinhos aqui São várias camadas Que é a fibra Que vai colocando uma na outra E tem uma emenda bem aqui Tá vendo? Isso aqui por si só já mostra Que ele é uma réplica Muito bem feita Né? Muito bem feita Copiada diretamente do original Mas é uma réplica Tá bom? Bom Agora a gente vai Porque assim Esses outros aqui Vamos combinar Que eles estão muito bem Né? Eles tem imperfeições Né? Eles tem imperfeições Eles tem imperfeições Olha só Né? Esse também Você pode ver até a questão Da limpeza do fóssil Porque eles não Eles não acham os fósseis Assim bonitinhos Não Eles estão lotados de terra Substrato Rocha Então tem que passar um processo De limpeza Né? Desses animais Pra poder deixar eles expostos Assim desse jeito É só uma curiosidade Do trilobita Uma técnica que é Utiliza um jato de micro Grãos de areia Que ele vai sendo lançado Por todo o fóssil E vai arrancando O mais grosso do sedimento Agora a gente tem esses daqui Qual desses é real Qual desses que é fake Deixem nos comentários Comentários E no Instagram Não esqueçam lá Aliás pessoal Siga a gente no Instagram No Facebook Todas as páginas Olha A gente tem produtos da série Misoic usual da venda Você compra uma camiseta Uma camiseta e uma caneca Pode ficar falar cueca Ainda bem que você ainda não tem cueca Ainda tá? Você compra uma camiseta e uma caneca Você ganha uma miniatura Temos bastidores Tem o Vinicius aqui Tem um cara lá na sala Que só vem pra encher o saco Mas enfim Vamos lá É assim Você compra a caneca E a camisa Você ganha Ou a camisa Você ganha de brinde Uma miniatura exclusiva Feita em biscuit Da série Qualquer personagem que você quiser Você escolhe Né? É isso aí Qualquer um Seja ele o Braques O Pinhoso Enfim Todos que vocês lá conhecem É isso aí gente Dá uma força pra gente lá E curte a série Misoic usual Dá um desenho muito legal Tá? O link também Na descrição Galera Agora vamos aplicar o teste Aqui nesses fósseis Tá bom? A gente tem vários métodos Tem o método de luz ultravioleta A gente não tá com luz ultravioleta aqui Então a gente vai usar Dois métodos Tá bom? O da lambida E o da acetona Bom? Vamos primeiro fazer o da lambida Né? Só que tem um problema Eu não posso fazer o da lambida Porque eu como uma banana verde Uns 10 minutos E sabe né? Que cola a língua Então a língua tá aparecendo Que colocaram Passaram cola Bastão Então não dá E você? Pode fazer o teste da... Então é que eu tô com uma... Sentirinha Uma bela de uma intoxicação alimentar E eu acho que lamber um fósse Não vai contribuir muito Para a minha recuperação Então... Mas temos um cara Caraca Caraca Será aquele cara que você tá pensando? Acho que é Mas será que ele vai topar? Ah eu acho que sim A gente pode enganar ele Né? Falar que é um sorvete Alguma coisa do tipo Ah não Vamos jogar real pra ele Só que vamos falar de mansinho Não tem nenhum sucesso que tá muito O que você acha? Perfeito Beleza? Então... Ô Carlos 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 Por favor você pode vir aqui Isso demora meu Vem cá Paris você tá bom né? É Gente isso aqui é o Carlos O Paleontes também Fez o vídeo do Eslamosauro Tô até confundindo com o Esmalotério 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 Eu nem lambe o fóssil É... Não Como? Não, nada não Então Carlos é o seguinte A gente tá fazendo uma atividade aqui bem bacana Mostrando pro pessoal Né? É pra mostrar qual desses fósseis é real E qual não é Qualquer réplica É uma forma da pessoa saber se a peça que tá comprando é o original ou não Tá vendo? Eu vi que vai soprar pra mim né? Vocês tão vendo na câmera Não, mas calma Calma De boas ó A gente tem aqui Sabe qual desses aqui é real Ou é réplica? Então a gente tem alguns métodos pra saber né? A gente vai aplicar aqui E um deles é... A gente vai precisar muito da sua ajuda Qual seria esse método? Se você topa ajudar a gente? Topa ou não? Olha Topou não pode mais sair Sim ou não? Sim ou não? Sim? Depende Vai, 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 vai Faça, vai, vai Demorou, demorou, demorou Demorou, beleza então Vamos lá A gente tem aqui um método chamado É... O método da lambida Ai que delícia Cê tá de brincadeira né? Não, não é nada Cê tá de brincadeira comigo Calma O nosso canal ele é Friendly Friends Não é o que você tá pensando Assim o fóssil Às vezes ela tem uma textura É muito divertida a rocha Tá bom? Ele é poroso Se você pega e lambe a rocha Ela vai ter uma textura Mas quando você lambe o fóssil Você vai ver que ele tem A pela porosidade A língua fica um pouquinho grudada nele Então Carlos, é o seguinte Cê vai lamber pra gente Esse fóssil aqui Mas aqui é a lambida A lambida Que tem lambida master Lambida Ó, lambe essa parte aqui ó Essa parte aqui que é o fóssil Tá vendo? Olha que bonitinho Aí tá dando pra você Oi Vai Peraí, calma, calma Vai Tivagar Tivagarzinho Com graciosidade Vai Ó, o cara escreveu Para logo Vai, anda Poxa É só uma lambida É Vai, 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 vai Vai Ah, não vai mesmo? Ah, cara Não tem coisa É Ó, gente, não deu Sinto muito Ih, rapaz Mas pessoal Não sai lambendo o fóssil, tá? A gente mostrou A gente mostrou aqui Essa técnica existe mesmo Mas Pessoal O fóssil pode ter Substância que você não sabe por onde andou Pode ter coronavírus Pode ter muita coisa Não sabe por onde andou Então não sai lambendo Tá bom? Mas galera Nem tudo você tá perdido Apesar do Carlos ter desistido Temos um método alternativo O método da acetona Esse método da acetona Você tem que usar ele com muito cuidado Porque ele é intrusivo Então ele pode mexer um pouco na Na matriz da rocha Tá? Se você usar ele Então você tem que tomar muito cuidado Para não danificar a sua peça Tá bom? Tem que ser um lugar bem pequenininho Ali E É É o caso quando você não consegue perceber mesmo Quando a peça é tão bem feita Que você não consegue distribuir Se é uma réplica Ou não O detalhe que eu comentei Que eu não comentei também São bolhas de ar Quando uma réplica é feita Por molde Ela pode apresentar bolhas de ar Eu não tenho aqui um exemplo para mostrar Mas ela pode ter algumas bolhas de ar E aí o que acontece Essas bolhas de ar Mostra que ela é uma réplica Copiada no molde Totalmente Bem minúsculos E o fósforo original Pode apresentar pequenos microcristais Como é o caso do dente do elazontério E se você tiver uma lupa Ou até mesmo quem sabe um microscópio Vocês podem estar a perceber São detalhes mínimos Mas são fáceis de você conferir Se seu fósforo é verdadeiro ou não Mas se você não consegue achar bolhas Você não consegue achar a marca de molde Não consegue achar isso Não Ou você lambe Não Deus Por favor não Ou você usou o método acetona A gente tem aqui a acetona E vamos fazer um teste com esse trilobita aqui Vamos dar a primeira mão Vamos ver se ele é verdadeiro ou não Vamos descobrir agora Lembrando Vão lá no Instagram E coloquem o que vocês acham Vamos testar agora Tá com a acetona Vamos lá Atenção A tinta tem que ficar na peça Entendeu? Se for uma réplica A gente vai passar a acetona Ela vai ficar manchada com a cor da peça Porque vai tirar um pouco do venizo da tinta Que foi pintada a peça Mas se for no original Não vai acontecer nada O algodão Ele vai ficar apenas só sujo Por conta da matriz da rocha Mas a tinta não vai sair Vamos lá Atenção Galera Olha só que coisa Pessoal Infelizmente galera Temos uma réplica Aqui Olha só Tá vendo a tinta? Vamos testar aqui no outro Galera Olha só que interessante Viu só? Esse Por mais bem feito que esse Metacryfile É Metacryfile? Essa espécie? O mais bem feito que seja É uma réplica Vamos lá Tá embebido aqui Não tô conseguindo Agora foi Então vamos pegar essa parte aqui Cuidado Olha a tinta Essa peça provavelmente foi feita Em cima de alguma rocha Ela pode ser esculpida Em cima de uma rocha Porque até então Ela possui toda a Sedimentação de uma rocha Mas eu já suspeitava Que ela sim poderia ser Uma réplica Mas eu mostrei naquele vídeo Do trilobita Só pra vocês terem uma noção De um fóssil de trilobita Beleza? Outro aqui Que a gente vai aplicar também É esse aqui Vamos lá São Olha a marca ali De tinta Então galera Isso aqui é uma réplica também Tá bom? Na verdade Isso a gente até já sabia Que era uma réplica É muito perfeito Parabéns pessoal Da oficina de réplicas da USP Que essa réplica Ela é perfeita A gente vai colocar o link Do site pra vocês comprarem Adquirem a réplica É muito boa Tá bom? Mas ela é uma réplica Bom galera A gente separou aqui Essas peças aqui Vocês estão vendo Deixa eu organizar aqui Vocês estão vendo aqui Alguns que são réplicas Que a gente separou E aquele ali que é original Agora Vamos aplicar Só esses três Será que vai ficar a tinta? Será que é réplica Ou é original? Vamos lá Vamos primeiro aplicar Sobre essa peça aqui Que é um amonite Bom Isso é um amonite Deixem lá nos comentários O que vocês acham Galera Olha só Cadê a marca de tinta? Subiu Não tem marca de tinta Gente Esse é original Bom Essa aqui é uma Acosta de amonite original Agora vamos aplicar também Já que não sujou Vamos aproveitar E ver esse trilobita Tá bom? Vamos lá Vou pegar uma parte aqui Dele que não seja tão suja Pra facilitar Cadê a tinta? Não é também Esse é original galera Então o trilobita é original Ele não tem Olha só que legal Vamos pegar aqui Pra falar assim Ah não Você pegou essa parte aqui Olha lá O algodão tá limpinho Viu? É original também galera E agora por último Vamos aplicar sobre esse aqui Que o Carlos não quis lamber né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar aqui É o fóssil mesmo Então vamos pegar a matriz não Ó Esse cantinho aqui Que não vai Ó galera Eu acho que Ele não Não Saiu a tinta dele hein Olha você ia lamber um trilobita Original De mais ou menos Mais de 400 milhões de anos hein Que privilégio Você não quis lamber ó Tá vendo? É Tá bom Só aplica o texto a cetona Se não tiver jeito Você pode usar Observando essa questão da anatomia Se tem bolhas E tudo mais É o último caso Tá bom pessoal? No caso for usar Passe a cetona num local Que não É Caso seja uma réplica Pra não danificar a pintura Ou a peça Ou o fóssil em si Ou o fóssil mesmo Porque é uma técnica Um pouco intrusiva Como eu falei É O pessoal usa a cetona Por exemplo Pra conservar As peças fósseis Durarem mais tempo Então é um componente químico Bem agressivo Tome muito cuidado Quando usar Tá bom? Pra não danificar a sua peça Certo? Então pessoal Se vocês acertaram A nossa enquete Comenta Coloca nos comentários Quem acertou E quem não acertou É E quem acertou Vai ganhar O nosso joinha Porque a gente É É o que tem pra hoje Cara Um belo de um joinha No seu comentário Beleza? É isso aí Mas galera Muito obrigado Espero que tenham curtido o vídeo Tá bom? Comprem réplicas Tá bom? Sempre aí Não valorizem elas Não valorizem Valorizem É muito legal Você ter uma réplica de fóssil Muito bacana Só que se você for comprar Original Dá uma olhada bem Pra ver se é original mesmo Se você não tá comprando Gato por lebre Busque Busque Vendedores sérios Que trabalhem mesmo com isso Que tudo dá certo De maneira legalizada Valeu galera Muito obrigado Falou Tchau Tchau